E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos voltando não estamos voltando Quem falou que não cai no YouTube E aí Vamos 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 mudar a cena Muda lá pra mim faz favor Miranda Coloca a câmera um aí Pra aparecer eu É já estamos aqui É tivemos alguns Probleminhas aqui agulha que Resolve dar pau no meio Chat que resolve desaparecer Mas a gente resolve tudo Com calma tudo pra poder Estar com vocês Beleza Celso manda pau aí E depois a gente conversa Estimulo 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 Música Oh baby, baby, I wasn't supposed to know That something wasn't right here Oh baby, baby, I shouldn't let you go And now you're right outside, yeah Show me how you want it to be Tell me baby, cause you need to know now Because my loneliness is killing me And now I must confess, I still believe When I'm met with you, I lose my mind Give me a sign Hit me baby, one more time Oh baby, baby, the reason to be Is you fly through Boy, you got me blinded Oh baby, baby, there's nothing that I wouldn't do It's not the way I stand there Show me how you want it to be Tell me baby, cause you need to know now Because my loneliness is killing me And now I must confess, I still believe When I'm met with you, I lose my mind Give me a sign Hit me baby, one more time Oh baby, baby Oh baby, baby Yeah, yeah Oh baby, baby Oh baby, baby Yeah, yeah Oh baby, baby How was I supposed to know Oh baby, baby I shouldn't let you go I must confess And my loneliness Is killing me now Don't you know I still believe That you will be here And give me a sign Hit me baby, one more time My loneliness Is killing me And now I must confess I still believe When I'm met with you, I lose my mind Give me a sign Hit me baby, one more time My loneliness Is killing me Is killing me now I must confess Don't you know I still believe That you will be here And now Give me a sign Hit me baby, one more time 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai levando do jeito que dá, porque problema é o que não falta. Som criou vida, para, vai, volta, sobe sozinho, começa a rachar com som baixo. Acho brincadeira, uma coisa dessa. Agora não desliga, desligou, tal. Vamos lá, Celso, por favor, coloca no ponto para mim. Aí. Bom, eu ia fazer ano 70, mas mudei de ideia. Vou inventar alguma coisa aqui na pegada. Seja o que Deus quiser, daqui a pouco eu tenho com vocês DJ Miranda. Vamos de som. Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 The tellers look at me, like I'm the one that robbed them last week. Like I'm some fuckin' hood. And fuck that shit. What the fuck are you lookin' at? Why is it that every time I turn on the radio, I hear the same five songs 15 times a day for three months? Man, fuck that. Get a new DJ. Get a new DJ. Get a new DJ. Get a new DJ. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que eu realmente preciso é alguém que vai sempre estar lá. Não te promete o mundo, tudo que eu já ouviu. Esse time around for me, baby, it just speaks louder than words. And if you're looking for devotion, talk to me. Come with your heart in your head, because my love is guaranteed. So baby, if you want me, you can show me love. Words are so easy to say, oh, I, you've got to show me love. Show me, show me, baby. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Um abraço meu, do Celso, do Miranda A todos, até a semana que vem Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri